Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero do fundo do coração que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam. Ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe, traga inscritos e para de loucura e roda a vinheta. Olá, Eufrásia, minha irmã querida, como está? Que saudade, até que fim aprendi a mexer nessa geringonça. Minha vidinha é aqui, nesse meu pedacinho de chão. O Maranhão é lindo, você tem que ver. Tem uma beleza muito própria, uma cultura gigante, um povo que é irmão um do outro. Não há diferença do rico ao pobre. E só aqui é assim. Que bom, minha irmã. Fico feliz em saber que está bem e vê-la aí tão interona ainda. Você está nova. Como está aí o Maranhão, o seu Maranhão? Égua. Aqui continua do mesmo jeitinho. A vida por aqui é sempre boa, mansa. Não sai da cozinha. Domingo, vou à missa. E o que tem feito de bom, Eurica? E seus filhos? E seus netos? Todos vão bem. Todos com saúde. Criei todos com leite de cabra e beiju de tapioca. E ninguém morreu. Todos estão fortes como um bote. E rígidos como um pau de cravo. As crianças cresceram fortes, brincando o tempo todo, sem trelelê de cidade grande. Meus netos continuam no mesmo ritmo. Tudo adulto já. Ah, que bom que estão saudáveis, felizes. Ai, a titia não tem como ir aí tão cedo. Mas me fale de você. E me fale do seu marido, o Glorioso. Como ele está? Glorioso levanta cedo todas as madrugadas para ordenhar as cabras. Faz isso há muitos anos. Cada cabra tem um nome. Giselda, Marilda, Melissa, Tatiana, Rosilda, Patrícia, Morgana, Cassiana, Fadinha, Verônica e Kátia. Que incrível! E ele não esquece de nenhuma delas nunca. E são todas fêmeas. Caio trinócia, a história nunca atravessei bem minha garganta. Essa minha irmã é uma coitada. E o irmão? Ele é tesunha! E fala o nome delas em uma dessas madrugadas. Ele acordou chorando por causa de uma dessas cabras. A Morgana? Hum, sei. E essa Morgana é feita de carne e osso? Como assim? É uma cabra. Tem quatro patas e um par de chifres da cabeça. Sei. Fico imaginando que tem na sua, minha irmã. Ai, égua! Como assim? Como ajeita o meu cabelo? Deixa ele preso mesmo. Hoje que eu deixei ele soltinho, pra você ver que apesar da idade, eu não tô com nenhum fio de cabelo branco ainda. Tô com 47 anos, 41. Vou fazer 48, se assim Deus quiser, ano que vem. Já tô na flor da idade. Pouco a caqueirada, né? Muito fio, muito neto. Nessa roça, nesse fim de um mundo. Mas, vamos levando. A vida aqui é boa. A vida aqui tem qualidades. Não é igual na sua cidade, não. Tem que soltar, minha irmã. Não deixa nada preso, não. O cabelo das cabras é soltinho, soltinho. E por que não acompanha o seu marido nessa ordem? Ele não deixa eu ir atrás, nunca. Diz que, se eu for, as cabras ficariam incomodadas. E não soltaria nenhum leite. E por falar em leite, depois do banho de tina, ele enche o cangote de perfume, leite de rosas, meu leite de rosas, e vai todo chamegoso para as dunas. E muitas vezes, volta rasgado, cheio de areia e com cheiro das cabras. Eu imagino que cabras sejam essas, minha irmã. Eu imagino. E ele traz baldes de leite todo dia. No começo, ele trazia muito leite. Agora, depois que recebe os proventos da aposentadoria do governo, os mil e quarenta e cinco reais, nunca mais trouxe baldes cheios de leite. Traz um li de leite, não é nada. Nossa, tanta cabra nova e pouco leite. Acho que o chifre passou para a cabeça da minha irmã. Agora, bem, ele luta muito, coitado. Não admito que pense isso dele. Ele é um santo homem. Mal termina a missa, ele nem vem comigo para a caixa. Ele corre para as dunas para ver como as cabrinhas dele estão. E sempre deixa um pouco de leite para umas moças com filho pequeno e sem marido. Ele é caridoso por demais. Um monte de serote corre aí atrás dele e ele vem distribuindo leite para cada um deles. É um santo homem. É um santo homem. Nossa, minha irmã. Quase que não consigo entender o seu maranhês. É um termo que a gente usa aqui. Vou te dizer. Garoto, vá com sujo. É do jeito que se fala. Fomos separadas muito novas. Você foi criada aí, eu aqui. Com a tia Hermida. Ela está forte. Aos 94 anos ainda dança o tambor de crioula. Vemos ver um dia. A pés não dá. De ônibus é jazim demais. A vua e vem. É. De avião é melhor. Preciso mesmo esticar minhas pernas e bisbilhotar um pouco essas dunas. Cheia de capras. E vamos ver o que vai dar. Fico por aqui. Segue a campanha dos inscritos. Fui.